Está funcionando super bem, já imprimi aqui uma pochilinha do meu filho, olha a qualidade da impressão, bem boa, sai bem colorido e eu gostei bastante, super indico. Olá amigas e amigos, tudo bem? Neste vídeo você vai conferir todas as informações da impressora multifuncional da Epson L3250. Por menor que seja o seu estabelecimento e por mais digital que as coisas tenham se tornado hoje em dia, é bem provável que ainda assim o seu escritório precise de uma impressora. A impressora multifuncional da Epson, do modelo L3250, possui uma incrível performance e qualidade de impressão. É uma ótima opção para escritórios, escolas, consultórios, empresas de pequeno e médio porte, entre outros segmentos com impressão colorida, econômica e de alta resolução. Além disso, possui conectividade wireless, possibilitando a impressão direta através de tablet, smartphones e notebooks. A impressora L3250, é capaz de imprimir até 33 páginas por minuto em preto, ou 15 páginas por minuto em cores. Ela oferece baixo custo de impressão, graças ao sistema de EcoTank, que imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de garrafas de reposição original. Possui resolução máxima de 5.760 x 1.440 dpi, proporcionando impressões nítidas, com cores vibrantes e duradouras. Excelente tanto para arquivos de texto, quanto gráficos e ilustrações. Além disso, essa impressora possui suporte para papel, até formato ofício, e acabamentos especiais, como papel fosco, brilhante e autoadesivo. Seu sistema EcoFit, que permite fácil acesso e visualização dos níveis de tinta, mostrado a hora certa de trocar. Com a exclusiva tecnologia Hit Free da Epson, a impressão dispensa aquecimento de tinta, reduzindo o consumo de energia, além de proporcionar uma impressão mais rápida e confiável. A impressora é versátil, econômica e durável, e ainda acompanha um kit de garrafas de tinta. Ou seja, já vem pronta para usar. Portanto, essa impressora L3250 é perfeita para você, que busca ter mais praticidade para o seu dia-a-dia, e ainda com baixo custo. Para você adquirir essa impressora multifuncional, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! Boas compras! Boas compras! Obrigado.